E nós vamos conhecer a partir de agora o cachorro da raça Dalmata, aquele que parece, né, todo pintadão, branco e preto, porintianíssimo Dalmata. O Eduardo Bertola, veterinário, nosso convidado, está na ponta da linha pra conversar com você, ouvinte da Difusora. Pois é, o Dalmata é um cachorão, né, esse pesa mais de 20 quilos, né? É, eles vão pesar em média aí por volta, um macho por volta de 28 até 30 quilos, uma fêmea de 23 a 25 quilos. Uma característica marcante do Dalmata é a cor, né? São sempre brancos com manchas pretas ou tem outra cor? Então, a característica básica é que ele tem que ser pintado, né? É branco com aquelas pintas pretas ou as pintas fígado, que são as pintas de cor marrom, escura, né? Então tem que ser de uma dessas duas cores, ou é preto ou é fígado as pintas. Mas ele já nasce branco e preto, já nasce corintiano ou nasce branco santista? Não, ele já nasce bem branquinho e as pintas vão aparecendo, né? Mas já na cor ou preto ou mal. Pode ser considerado um cão inteligente, né? É um cão bem inteligente, é um cachorro muito ativo, ele é bem brincalhão e ao mesmo tempo ele é um guarda, né? Ele não é muito bom com estranhos, pessoas que não são do convívio da família, ele vai estranhar. Não é muito aconselhável deixar chegar muito de supetão, assim, perto de pessoas estranhas. Senão ele vai poder avançar numa pessoa. Parece tão tranquilão, tão sossegado, quer dizer, parece ser calmo, mas desde que o estranho não se aproxime dos donos. Então, historicamente, esse cão, ele era voltado, a gente chama cão de carruagem, né? Ele fazia escolta das carruagens na Idade Média, então ele chegava e, como é assim, ele ia acompanhando as carruagens e protegendo os cavalos, né? De ataques de predadores, alguma coisa assim, ou até de outros cachorros. Então, ele se tornava um guarda, ele, ao mesmo tempo, ele era muito, tinha um convívio muito bom com os seus donos, com os conhecidos, mas com estranhas ele sempre era mais, ficava mais atrás, nunca se encontrava muito com estranhos. São companheiros, na verdade, né? É, um cão muito brincalhão, exatamente por isso, de acompanhar as carruagens, ele é um cão que tem muita energia, então ele precisa gastar energia, então, às vezes, para uma casa muito pequena, ele não é um cachorro muito indicado, não, tem que ter espaço para fazer boas caminhadas, gastar bastante energia. Cuidados com a saúde do Dálmata, onde mais ele sofre, onde ele está mais acessível ou suscetível às doenças? Então, a parte mais sensível do Dálmata, a gente tem muito caso de surdez, tá? Tem muitos filhotinhos que nascem surdos, na raça, mas é uma coisa genética que não tem como evitar. Lógico que a gente teria que fazer o controle. Nascer um filhote que seria surto, a gente não aconselharia repetir o acasalamento do pai e da mãe, né? E também os problemas urinários, uma raça que tem bastante problema urinário, então, a gente tem que tomar cuidado com o tipo de ração que a gente alimenta esse cão, porque ele é um cão suscetível à formação de cálculos, cálculos na bexiga que podem causar uma construção e ele não conseguir urinar. Então, e foi o cão da moda, né? Aqueles mil e um Dálmatas, se eu não estou enganado, de Disney. Cento e um, cento e um Dálmatas. Cento e um Dálmatas, né? Isso, da Disney. Até hoje, basicamente, a raça é conhecida por esse filme, esse desenho da Disney, que fez a propaganda da raça e, basicamente, a raça deu um boom, assim, na época do lançamento do filme, exatamente por isso. Expectativa de vida? Na faixa de 12, 13 anos. Na média dos cães, né? Dos cães de médio porte, sempre nessa média. Vamos, então, para o Facebook, a sua conta no Facebook e também na internet a sua página, qual é? No Facebook, a gente tem a Clínica Veterinária Farofino Jundiaí e no site a gente tem o www.clinicaveterinariafarofino.com.br Muito obrigado, veterinário Eduardo Bertola conversou conosco.